Música Bom dia gente, iniciando mais um vlog com vocês, né Vinícius? Vinícius, Vinícius está aqui Viemos de novo aqui na cidade vizinha, que é o que passou no dentista Então eu vou gravando pra vocês o meu dia então Vinícius tomando café agora, né Vinícius? A gente tomando um cafezinho aqui, gente, esperar, né? Pra passar no dentista Tomamos café, agora estamos esperando aqui sentado Oi, meus lindos, meus lindos, tudo bem? Já voltando aqui com vocês de novo Então ontem eu acabei esquecendo de gravar pra vocês Cheguei em casa e esqueci de gravar, né gente? Aí acabei me esquecendo Deixa eu abrir essa janela aqui pra entrar no ar Então escorreu tudo bem lá ontem, né? Porque eu fui passar no dentista ontem Agora só o mês que vem pra mim voltar E eu acabei esquecendo de pegar a câmera aí pra estar gravando pra vocês mais coisas aí Embora em casa ou agora hoje não tem nada pra estar fazendo não Tudo organizado, eu tenho uma loucinha pra lavar Duas camisas aqui pra passar Então tá passando aqui as camisas Mas que fique mais calor e fica mais ruim pra poder passar, né? E só vou lavar a loucinha e depois começar a organizar a minha janta Só isso daí que eu tenho pra fazer Então tá passando aqui as camisas E aí 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 O que é isso? Já lavei tudo, gente, agora eu vou dar uma lavada aqui, a gente fica com medo, olha só, eles fazem tudo cocôs coelhos, olha só, então tem que lavar todo dia aqui, gente, eu vou dar uma lavada aqui agora. Eu vou dar uma lavada aqui. E aí, gente, ó, limpinho agora, porque a aguinha ali no cantinho deles, tudo limpinho, aí eu coloco esse daqui, gente, para os passarinhos não ficarem vindo comer a ração, porque eles comem toda a ração, aqueles potinhos, eu coloco esse potinho aqui, eles comem tudo. Tô colocando esse pequenininho agora, que tem esses grandão que eu comprei, ó, esse aqui também, esses dois aqui, gente, mas ela entra dentro da coelhinha preta, e ela faz cocô e xixi tudo lá dentro, então eu coloco esse pequenininho, que daí ela não entra aqui dentro daí. Então aqui tá tudo limpinho. Agora eu vou jogar uma água aqui na calçada agora. Pronto, gente, já terminei, lavei lá fora, lavei lá nos coelhinhos, come, terminei tudinho, agora descansando aqui um pouquinho, daqui a pouco começar a mexer com a janta também. Acho que é muito claro, né, gente? Então foi isso daí, gente, eu vou finalizando por aqui, espero muito assim gostar de me acompanhar aí, né, foi um porco aí, né, meio curtinho aí o vlog, mas pra não deixar vocês sem vídeo, né, então, espero muito assim gostar de me acompanhar aí, então. Já dei uma suadinha, apesar que hoje tá mais fresquinho aqui, ainda bem que tá tão calor. A gente mexe com a água, fica bem gostoso, fica bem fresquinho. Então é isso daí, já curtei, deixa de joinha pra gente, tá bom? Então, se inscreve aqui embaixo, não for inscrito no canal, vem fazer parte da nossa família e ativa o sininho pra vocês, ficarem por dentro de tudo aí, tá? Assim o YouTube vai tá recomendando nossos vídeos aí pra vocês, tá bom? É isso daí, um beijão pra todos aí, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui!